MÚSICA 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 Makeup pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio da nossa série rumo à 1ª Divisão, nicos. No último episódio nós tivemos o draft, o Silvio fez a final do draft e aquilo não correu nada bem, nada bem. Começou por o Silvio oferecer o golo ao adversário, dele a vantagem, pois tive muita dificuldade para igualar a partida, no entanto consegui e depois nos penaltis acabei por perder, como eu já calculava. Chegando aos penaltis, normalmente nos penaltis, 80% dos jogos o Silvio se perde ou 80% dos penaltis o Silvio se falha, é uma coisa por demais. A prestação positiva, que claro, chegar na final do draft é sempre difícil, e o Silvio se conseguiu no 2º draft que fez. Com isso o que é conseguir? Consegui umas coinzitas, consegui vender o David Luís por volta de 3.000 coins, não tinha mais nenhuma carta que me valeu uma transferência, ainda tenho acho que eu aqui uma à venda. Ah, e a outra carta que já tenho aqui à venda, que eu experimentei, eu tentei vendê-la, eu comprei por 11.750, o PISI. No entanto já meti à venda 12.500, 7.000 para tentar fazer algum dinheiro para comprar outro BF. Eu acho que não é uma carta, eu até posso fazer um jogo com ele, para mostrá-lo. Era essa a minha ideia. Quero mandar-lo para o clube, posso? Este semite aqui também, ninguém o quer. A minha ideia era vendê-lo para comprar outro BF. Ok, vamos jogar assim, esta é uma das iguais mais fortes que eu tenho. O PISI é para experimentar, o João Mário. Ele está com o médio e direito, mas nunca o iria pôr com o médio e direito, é um desperdício. É um desperdício. Porque nessa posição temos Sálvio e Carril, lembro de vocês, que são muito superiores, tal como são superiores ao PISI. Vocês vão perceber por isso. Até pode, até pode, até pode resultar o PISI neste jogo. Espero que sim. Saiu uma carta da linha portuguesa, vocês já devem calcular quem é. Mitroglou, saiu carta da semana, exatamente. Aqui está ele, com o pior pé, 5 estrelas, muito bom. Juta com qualquer, direito ou esquerdo é igual. O momento técnico é que é 3 estrelas. Mas tem um bom remate. Época Online, vocês podem ver se ele está aqui na segunda divisão. Meio que segunda divisão. Estamos com 2 jogos restantes, temos 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Estão muito bem lançados. Para quê? Para subir. Mas para isso precisamos de 1 ponto. Temos 2 jogos, precisamos de 1 ponto. Se eu ganhar, fica 1 ponto. E é um jogo de ser campeão da segunda. É brutal. Por quê? Porque ganhamos 13 mil coins. 13 mil coins se conseguíssemos ganhar o campeonato. Mas vamos ver. Se vocês ainda tem 2 jogos, eu vou trazer-vos este. O próximo provavelmente não irei trazer. Não sei. Ou até pode ser que sim. Vamos ver como é que corre este. Aí está, Sweet Diamonds, Leicester City, BBBA Team. Vamos lá aqui com a equipa da liga inglesa. Vamos ver como é que corre. Se eles não estão assim com um grande feeling hoje para a FIFA. Mas posso estar enganado. Oi, Messi. Sério? Estou feito ao vivo. Rámez, Rodrigues, Iniesta. Marcelo, Sérgio. Jardim Alves. Tem uma defesa do Caracas. Godinho e Sérgio. A minha mãezinha do cara, amigues. São intransponíveis. Interansponíveis. Vou passar mal, Assista. Vou passar mal, deixa eu ver. Preparem-se para a Zia. A Zia incoming. Estega, Zia incoming. Estega, Zia incoming. Incoming. Está a ver aqui. Então, ele quer ver as equipas entrarem. Não sei o que. Já vi. Está a concentrar. Então, fui à casa para ele. Vamos jogar bem aqui para a equipa dele. Ah, ele joga com o Griezmann na ponta de lança. E Messi, é isso. Três Velociraptors na frente, amigos. O Messi não é o Velociraptor, mas eu vou rápido o suficiente para me partir aquilo. O Messi mesmo malucão, não é? Vamos ver o que é que está, amigos. Vamos ver o que é que vocês conseguem fazer. Equipa da Liga Portuguesa contra a equipa da Liga Espanhola. Bem top. Então, estamos prontos para começar. Sentem-se e gostem do próximo 90 minutos. E o que é que isto dá, amigos? Já dá já que o Messi vai já arrancar o mundo. Já mandei o chão. Agora o chão. E o que é que ele ia já marcando com o Messi? A sério que ele ia já marcando com o Messi? O Messi vai ser um bom jogador para o Messi. Bem, 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 Adrian. Bora, fecha, fecha, fecha seus. Bora, 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 bora. Sou o árbitro amarelo, já sério. What? Mike Con. Isso, bem jogado. Deixa. Ai, Marcelo, Marcelo. Ai, Maxi, bora, bora, bora. Fica-se para trás. Tira o Pizzi. Vai, miúdo. Faz-me mudar de ideia. Eu apenas fiz um jogo, um ou dois jogos com o Pizzi. Pá, senti inferioridade em relação aos outros dois. Ao Carrillo e ao Sálvio. Mas, não quer dizer que seja má carta, amigos. Só acho que é que os outros dois sejam melhores. Estes normalmente jogam, tem dois para cada posição, percebem? Um in-hante do Carrillo. Um in-hante do Sálvio. Uma doença. Ele quer passar com o Messi por todo lado, meu irmão. Oh, meu Deus. Já vi qual é a estratégia dele. É bala nos pés no Messi e qualquer abalor do resto. Deixa. Bem julgado, Silvio. Boa posição. Eles trabalham com a estratégia do Carrillo. Desculpa, amigos. Está posto. Ai, menzinha. Easy? Ai, o Sérgio Ramos tirou bola sem querer. Eu vi, eu vi, eu vi. Não, vai para o Pausas, meu. Agora não estragas o jogo, meu. O jogo está interessantíssimo. Já vi que ele tem uma grande equipa, mas os dedos dele não estão bem afinados. Para a equipa que ele tem. Pode ser que eu me engane também, né? Pode ser que eu me engane. Pode ser que eu me engane. Vai embaralhar lá para trás, para trás, para trás. Lá vai o Messi. Não dá para tirar a bola. E se tu não me engane, meu. Estou forte desafio lá por Sérgio Ramos. Bem, miúdo. Pizzi. É, Pizzi. Fui eu, é que fiz mal, amigos. Passa um dia a ter sido feito assim. Fecha. João. Bem, miúdo. Ah, já tinha carregado, amigos. Bora, 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 bora. Pressão aí. Jonas. Vai, nido. Oh, meu. Por isso, ele está por para a rua. Como é que eu acho que não acaba o jogo, amigos? Brilhante time, play this. Isso é mel. Isso é mel. Bora, subam. Vais perder a bola aí. Se quer para tentar, dás do gol. Estás mortinho, que é o Marques. Estás mortinho. Estás mortinho. Bora. Ah, tá. Talvez mortinho. Olha, vai buscar. Onde é gol? Quem é que marcou isso? O Griezmann. Talvez mortinho. Talvez mortinho. Tanto triste que ele vê. Homem não joga nada na bola. E tu? Não é pior que eu. Então, agora é melhor do que depois. Olha aí, a falta, meu. Fogo não é falta. Oh, meu Deus. Aí, o Iniesta tem um peito de pedra, meu. Fora de jogo. Ele tem grandes jogadores de qualidade. Eu tenho que perceber que não lhe podes dar oportunidades, amigos. Vocês, quando tem uma equipe inferior, a do vosso adversário, vocês simplesmente têm que estar concentrados e saber que não podem dar espaço para ele rematar à baliza, porque eles são jogadores muito fortes. E, em qualquer momento, fazem gol. Porque o Sousa não conseguiu fazer. Ele vai estar sempre nisto. Se eu jogar assim, desta forma. Se eu jogar assim, desta forma, a minha equipa está toda no make-up dele. Depois tenho outra dificuldade. Não é só a equipa dele ser forte. Ou no ataque. É ser forte na defesa. Vou ter muita dificuldade para criar o que é que seja. Com estes gajos, meu. Depois, com a sorte deles. Não, 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 não. Não tirem a bola. Não tirem a bola. Bora, 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 caralho. E não é falta. Parece que têm pedras nas pernas, meu. Estes gajos, meu. Mentira, eu fico neste aspecto, meu. É que quem sabe mais não tem vantagem, meu. É sempre que tem os melhores jogadores. Oh, aí é que um gajo. Se tirar a bola de nesta, é impossível neste jogo. Eu não sabe, eu não sabe, meu. O homem não sabe mais. Não tem mãozinhas para a equipa que tem. É falta, Sarabit. Gordinho, o top. Tem mais grandes. Não é, miúdo? Várias suas. Tem muito jogo pela frente. Você tem que ter calma. O Godin não dá para passar, amigos. O Godin não se passa pelo Godin neste jogo. Eu acho que é o defesa mais OP que o jogo tem. Vai marcar outra vez, vai. É demais. É demais, amigos. Há aqueles jogos que a gente ataca, 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 não consegue marcar e eles vão lá uma ou duas vezes e sopa, né? Se você sabe disso, é que evita que eles vão lá uma ou duas vezes. Acerte. Um azeve para ele. Um empate, neste momento, mete-me na primeira divisão. Dizem-me se eles querem ganhar o título. E queríamos tratar, se calhar, o próximo jogo. Tipo, fazer um episódio extra de FIFA esta semana, por exemplo. Podia ser uma cena bacana. Agora. Tem que pontuar, pelo menos. Onde é que tu vais, meu? Onde é que tu vais, meu? Onde é que tu vais? Tu tens um Danilo, que é um monstro. Vai marcar a falta. Vai marcar a falta. Viu que o homem não fazia nada. Ai, meu Deus. Quando eu quis fazer a falta, ele não marcou. Quando o homem se entrou... Ixi, está tudo feito. Vai jogar gostei. Está a queimar tempo, já. Já está a queimar tempo. São 48 minutos. What? Não façam isso, amigos. Nunca façam isso na vossa vida. Ai, amor. É ridículo isso. É ridículo. Ah, e agora passas a bola a ele, vocês já. É muito bom. É muito bom. Mas muito isto já ataque, porque eles até vão andar nas orelhas. Bora. Não há falta. Não há falta. Foi por causa dele que eu não cheguei à bola. Deu-me uma safanada. Está certo, Sarabito? Oh, gol. Tem que ser tudo à queima, mano. Sarabito, foca-nos uma figa. Sai daqui, meu. Ai, é que mentira, meu. Faz teleporte para a minha frente. What? Ah, passa-lhe a bola agora, burro do caraço. Já disse que este gajo não sabe jogar, amigos. Este gajo não sabe jogar. Não sabe. Não sabe. Tem uma equipa do caraças. Isso é o que ele tem, mano. Tem uma equipa do caraças. A única coisa que eu perceava aqui era do Ronaldo na direita. O resto tem a equipa top de Espanha. Mais ou menos. Não deve falhar muito. Um ou outro jogador. Ai, eu não me passo à bola. Como é que uma pessoa faz jogadas? Tem que fazer jogadas do caraças. E, mesmo assim, não é com isso que se consegue marcar gols neste FIFA. Tchau, até logo. Vai buscar! Recebos ou não? Gaita! Toma lá disto. Mesmo no ângulo, meu. Recebos, isso é que eles ganham a bola, meu. Eu deixei de queimar a time. Eu preciso sair numa foca. E espanhol numa filha, meu. Oh, meu Deus. Que f***ing golo, meu. Vai lá, vai lá gastar mais 100 ou 200 euros para comprar os outros Messi da vida. Olha como para o Ronaldo. Vais para a rua, Maicon. Não preciso de ti. Isso é meu. Isso é meu. Isso é meu. Onde é que tu queres ir? Olha aí, senhor árbitro. Fogo. Este árbitro é do caraças, meu. Este árbitro é sempre a mesma conversa com os árbitros. Eu, os árbitros, os árbitros e eu. E aí, matou-se, Marcelo. Matou-me o jogador para ganhar a bola. Vale tudo. Não está, senhor árbitro. Marcou para dizer. Não está. Não mostra. Não mostra. Não mostra. É sempre. Os próprios jogos duvidados nunca mostram, amigo. Só aqueles escandalosos. Nunca mostra o estifano. Quando há dúvida, nunca mostra. É incrível isso. Vamos. Não apanhar a bola. Ai, que caralho. Ai, está a complicar. Está a complicar. Oi, como é que vais? Vai buscar. Pum, pum. Que jogada. Mais uma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que jogada. Esquece. Isto é a jogada à bola, meu. Não é para se queimar tempo. Ainda vou para cima de mais. Faz cabritos. Faz. Faz cabritos. Adoro. Que faça os cabritos. É uma doença. Oh, meu Deus. Ah, sério? Estão a ligar agora? Estão a ligar agora? Um desafio por os defensores. Muito bom controle. Vamos lá, vai, Uno. Está daqui, meu irmão. Está daqui, Godinho. Ai, ganhei uma bola ao Godinho. Está tudo maluco. Está tudo maluco. Está tudo maluco. Está tudo doido. Não, espera aí que vou já perder a bola para ti. É o que tu queres. Olha. Olha aí. Adriane. Golo. 3-1. Vai buscar, amigo. Querem o último jogo, amigos? Façam bem. Este é que queremos o último jogo. Vocês querem o jogo que pode-se dir o título. Eu não estou a dar já como um grande título da vitória neste jogo, não é? Mas vocês quiserem mesmo muito. Cargarem aí do botão ou se ele faz um vídeo extra. Vocês sabem que normalmente o FIFA sai todas as sextas-feiras. Mas, sendo assim, se ele fazia um vídeo extra a meio da semana ou ano, ou tipo, ou na segunda que normalmente não sai vídeo, uma cena assim. Eu resolvi a melhor maneira. Ui? Lindo. Lindo. Cala, tala, gente. Se marcasse esse, esquece. Fazia já a rescuíta. Oi? Ai, o Pizzi. Tentar a vez dele. Pizei uma boa carta para ter, se calhar, a jogar com o Médio e Centro. A cena é que eu já tenho o Médio e Centro. Modric. Modric. O que é que vai? Vem cá de mim. Ora. Anda, Gaitan. Ei, senhora. Que jogo do Gaitan, amigos. Que jogo. Está uma carta muito bíceps. Se eles gostavam muito de ter a carta IF do Gaitan, mas é muito cara. E vai ser sempre para as caras. Acho que agora há poucas que não estão a sair já. Só acho que aquelas que estão no mercado. Então ainda mais cara fica. Que jogo do Gaitan. Soltou-se a segunda parte. Acabou. Conversa para ele. Que jogo. Vai daqui. Vê mais um. Eu não fico atrás. Ui, já foi-se. Vem, João Mário. Ui. Vem, Cazinhas. Vinha. Vinha, empurraram-me. E aí, eles já vão desenhar num homem. Afeitinho, amigos. Estejam comigo, ó. O nome do jogo Gaitan, claramente. Grande jogo de Gaitan. O Jonas também jogou muito bem. O Adrian, João Mário e o Danilo também no make-up. Estiveram impecáveis. Este é o jogo muito bom. 1.500 coins. Tal e qual. Já dá a ver. 20 pontos. Oh, meu Deus. Ponto da Situation. Segunda divisão. Está garantido que vamos jogar a próxima época. Na primeira divisão. Agora, estamos a um ponto de ser campeões, amigos. Brutal. Grande registro na segunda divisão. 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um grande registro. É de se alentar a Situation, né? Que a equipa portuguesa, não sei. Haverá gente que consegue fazer isto e muito melhor. Mas não devem ser muitos. 13.000 coins. Ok. Se você vai tentar averiguar a situação. Acho que o que vocês acharam do Pizzi. É uma carta... É uma carta... É uma carta boa. É uma carta boa. Se calhar... Eu vou mantê-la, se calhar, no plantão. Não sei. Lá está. Para não ser titular. Para ser uma alternativa, se calhar, a médio centro. Ou uma alternativa muito vaga, a média direito. Mais valia, com as coins dele, comprar, se calhar, tipo, uma carta mais fundamental. Um EF, por exemplo, do Jefferson. Para vocês pode parecer um bocado estúpido se eu dizer isto. Mas ele, o Jefferson, é o meu segundo fez a esquerda. O Jefferson é o meu segundo fez a esquerda. Então, joga muito com... Portanto, Liones roda muito com o Jefferson. E ter um Jefferson é uma carta muito boa. Se calhar, tipo, compensável. E o Jefferson está um bocadinho mais caro que o Pizzi. Agora, o que é que há mais de EFs que a gente podia comprar? O Casilhas é impossível. Está a um 80 mil, uma coisa assim. É muito poucas cartas de EFs do Casilhas. Que saiu uma vez. E agora não está a sair mais. E o mercado está, tipo, com 3, 4 cartas de 80 mil à venda do Casilhas. Menos, a última vez que eu fui lá, estava assim. O que é que nós temos? Temos o Gaita em EF, que era o que o Silvio queria. Também há o Jonas. Tive quase, tive quase para comprar o Jonas e EF. O 85. Houve uma altura que saiu a 20 e tal mil. Só que o Casilhas não teve o suficiente. Mas lá está. Se eu vender o Pizzi, por exemplo. Se calhar, vou investir, tipo, num Jonas e EF 85. Vamos ver. Ou até tentar comprar o Gaitan. Acho que é mais fundamental. Porque na direita eu estou bem servido. Tenho o Carrilho. E tenho o Sálvio. Agora tirei porque não tenho contratos. Mas tenho que comprar contratos. O resto da minha equipa está forte. Está confiante. Amigos, está preparada para a primeira divisão. O que é que acham? Assaltarmos a primeira divisão. E conseguimos o objetivo desta série. Que é chegar à primeira divisão. E ser campeão com a Liga Portuguesa. Amigos, acho que é um objetivo muito difícil de se conseguir. E é um bom desafio que eu estou a gostar e a adorar de fazer. Espero que vocês estejam a gostar desse estilo desse lado. Já sabem que os drafts depois vão voltar. Eu sei que muito vocês pedem draft, draft, draft. Mas vamos aguardar agora ver o desenrolado. O que é que acontece agora na primeira divisão. Quando a coisa estagnar mais. Vocês voltam através a trazer um draftzinho. Amigos, já sabem. Se quiserem o novo episódio com a final. Com o último jogo da divisão 2. Basta vocês escreverem. Hashtag. Eu quero o jogo da final. Não. Eu quero mais um jogo. Não sei, amigos. Como eu disse há bocadinho. Eu esqueço-me sempre. Eu digo as chanas para já não esqueço-me sempre dos hashtags. Porque a minha memória é mesmo uma treta. Uma treta. Pronto, amigos. O que vocês vão finalizar. Espero tenham gostado. Deixem aquele apoio. É muito importante. Para que vocês gostem de FIFA no canal. Sabem, normalmente, uma vez por semana. Tentamos trazer mais videozinhos. Menos mais um por semana. Devido ao apoio que vocês têm trazido e pedido. Pode ser possível. Só com vocês, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Fui.